O vidro da Corrêa não tá muito limpo, tu é doida. Tá agonizado, temos aí ó, um paraxoto em cima, um paraxoto silencioso, máquina de solda se precisar. Eu tô com uma coisa arada em cima da Corrêa, já era pra tá lá já na verdade. É a verdade, tá aí, vem pra mano, não, 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 não. Caramba, já era pra eu estar lá no pátio lá, porque abriu 8 horas, agora é 8 e meia, me acordei atrasado, me acordei 10 pras 8, aí fui fazer café, faltou gás, tive que trocar o gás, aí até trocar o gás, terminar de fazer o café, tomar um cafezinho, e agora eu vou comer só de noite. E vamos ali, né, ver se tiremos o cargão, hoje, até meio dia, tem que cuidar, saindo dali, do pátio, bem boa estrada do pátio também, né, pra levar caminhão. Tem que sair dali, pra sair dali, levar no moleiro, erguer de novo, erguer um pouquinho mais ainda, pra domingo nós tá lá no Mandirituba, no primeiro Truck Fest. Porque se não, aí, se não der, quando a gente tirar esse caminhão, hoje, eu acho que o Márcio adoece, de nosso treino. Quando ele falou, não, vai lá, é beleza, pra tirar até meio dia, pra nós levar lá no moleiro de novo, pra erguer, depois te levar pra casa, lavar, pulir as rodas, pra sábado até meio dia, tá tudo prontinho, pra nós se largar. Ai, ó, ele vai me matar. A gente, tô indo ali no pátio. Ó o moleiro, chegou agora também. Fiquei muito atrasado. Tá bom, achei que era só eu. Ai, 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 tá aqui o patizão da PRF, que é pertinho de casa, gente, do ladinho. Ó o pátio, lixo, direito de graça. Você vai doido. Tá falando esse filme de ontem? Esse daqui eu não tirei, tá mara que eles vão lá embaixo. Fica difícil tirar isso aqui, hein. Assigeirado. Você tá doido. Cadê o Márcio? O vô dele, Márcio. Bá, que momento. Que momento, né, meu. Só para baixinho. Nós de novo aqui, mais uma vez. Aí, desfecho de mola. Original. Diz que é original isso aqui, né. Tomara que eles libere com isso aqui desse jeito. Se não liberar, nós se lasquemos, né. Você tá doido. Onde ele estuba aqui é a guarda. Aguarde. Não, só vou. Se não tiver alta, eu não vou. Olha aí, essa. Já trabalhei até com catalisando. Tomara que a minha abraçadeira não pegue fogo. Porque é de corda. Aí. Se tá doido. Gambiaxas é com nós. Contelinha.com Não, jamais, né, filho. Aqui bota a mão no serviço, né. Aqui faz acontecer. As vezes, né. Nem sempre, assim, sabe. Isso é verdade. É. Cestou. Tu é doido. Cestou do jeito que nós não queria. Fiquei tirar essas porrinhas. Marinhamento. Vou trocar as lâmpadas. Aí minha parte já era. Aí só falta a parte deles agora que é baixar o caminhão. Eu vou fazer todas as minhas coisas e... Vou ter que ajudar vocês ainda. Pai é pica. Tchau, obrigado. Uma maior quebrada aqui, né. É, meus amigos, não tá fácil. Ai, ai, ai. Que desgraça, né. Uma mais da incomodação. Da incomodação, que olha. Os moradores tiveram que ir lá na... Na oficina. Pra furar uma mola mestra aqui, ó. Pra furar mais pra cá, tipo assim, ó. A mola mestra. Ela não tava pegando a balança lá dentro, lá. Ela tava pegando aqui, tava passando demais pra cá e não tava pegando lá dentro, lá. Daí não alcança, né. Porque a mola tava vindo aqui assim, ó. Daí tinha que furar um 10 pra... Pra trás. Pra mola vir pra frente, já. Pra dar boa. Eu arregacei minha mão ainda. Cê tá doido, cara. Ai, dá trabalho. Dá trabalho de uma maneira que, olha. Cês não tão entendendo a sofrência pra isso aqui, já. Tu é louco. Que incomodação, olha. Mas olha. Vou mostrar aqui, ó. Esse caminhão aqui, ó. Olha só. Tipo, caminhão original. Pra ver como eles tão chatos. Ladilhota. Nem sei onde é que é ladilhota. Coitado, cara. Carregado de soja. Prenderam ele por causa dos ganchos. Por causa dos ganchos. Agora tu imagina só. Inchar um caminhão, carregar de soja. Porque os ganchos não são igual a esse, ó. Porque agora os ganchinhos padrão é assim, né. E o dele é do normalzinho. Ainda. Peguei um charo aí, né. Por causa disso. Dos ganchos. E o da Luísa... Da Luísa de LED. Ver se isso tem cabimento, cara. É... É um troço que não... Que não tem necessidade, né, cara. Tipo, ah, o cara tá trabalhando, coitado. Tá pagando conta, pagando pneu, pagando seguro, pagando prestação por nada ainda. E daí fica difícil de trabalhar. E daí o caminhão originalzinho. E daí só por causa de umas lampadazinhas de LED ali, os caras já guincharam, né. O meu ali eu entendo. Ah, tava alto, coisarado. E aí o cara procura um pouco, né. Tipo, pra ser preso. Mas agora, coitado do cara original. Esse aqui eu não sei o que que é também. Mas com certeza é por causa dos ganchinhos também, ó. Chega o cara, botou os ganchinhos aqui, ó. Porque mola eu acho que não era, porque não tem sinal que foi mexido em mola. Ah, tem, ó. Acho que era o molo aí também, ó. Com certeza era alto também. E aí uma coisa puxa a outra, né. É complicado, é difícil de trabalhar. E aí o cara tá trabalhando pra conseguir o do cara e... E acontece coisa arada tudo, né. Não é foda. Cada dia é mais difícil de trabalhar. Cada dia é pior. Aí muitas das vezes eu não compro um caminhão por causa disso. Porque... O cara é... O cara sendo empregado, tipo assim... O cara vendo a dificuldade que o patrão passa, né. Pra trabalhar, né. Claro, o cara trabalha do jeito errado. Mas é porque é um gosto, né. Gosto, que nem diz o cabelo. Gosto, cores e amores não se discute. Porque o cara gosta do negócio ajeitadinho, né. Daí anima o cara a trabalhar. E como é que o cara vai trabalhar com troço original, assim. Tipo, não anima, né. Complicado. Charalde, zona aqui, ó. Esse manhã é charalde. Tu é doido. Nem posso estar andando aqui daqui a pouco. Ele já vem me xingar. Pra acabar. Torado da fome. Mal arregaçada. Vai doer isso aqui pra tomar banho, hein. Tu é louco. Esse tema é esse. Deus quiser, vamos tirar. Tomara que... Bére, fácil. Pra... Pra dar tempo de erguer esse caminhão. Hoje ou amanhã ainda. Pra... Pra ir pro encontro. Senão, né. Eu até desanimei já. Muito difícil. Tem que lavar o caminhão. Tem que dar uma pelida nessas rodas. Muita coisinha, né. É muita coisa pra fazer em pouco tempo. Não sei porque com mais... A maior senhora tinha que deixar esse caminhão parado. Essa semana. Por que ter viajado? Não precisava ter viajado com esse caminhão. É pra acabar. Vamos ver o que vai dar isso, hein. Ele é freite. Que é louco. De pão, velho. Se o caminhão tá mais cheio, eu não sei o quê. Aí. Aí, ó. Agora eu quero ver se não tá na leste. Secado, aí. Tudo... Tudo dentro dos conformes. Aí, ó. Agora tá certinho. Agora sai lá, pedi pro cara vir... Medir, tirar as fotos. E já era. Deu pro goleiro. Tomara que ele não incomode por causa das badaninhas. Se não, lascou. Porque eu não pus. Acho que não. Tomara que ele não incomode por causa desse pisca de LED aqui também. Se eu não incomode por causa desse pisca de LED, daí lascou também. Vamos ver. Tá aí, ó. Original. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.